Tô dropando esse purr, 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 purr Junto com um percoça, sa, 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 sa E ela quer dropar na wave, quer contar toda esse money Trago joia pra minha bag, e um zaza pra jogar na blunt Se buscar vai tomar bola, essa shouty dropa bala Ainda quer um MD, eu quero ver ela pelar Então vem jogando essa bunda, cê fica linda nua Carburando esse mua, que eu fui buscar foi lá na lua Toma bala, lava ela pra lua No meu quarto ela já vinha no ar Pede a verdade, não é crua Plantas bala pra cê tira a blusa Pra chapar, vou te trazer que é pra fumar Splite, code, vou derrubar Fala, fala, que cê quer falar? Quer fumar, do que de quem? Forbirem, trouxe pra tu carburar Esse tour que ela faz bem Nunca cansa de jogar, nunca cansa de jogar Então vem jogando pra mim Brilhantes, brilham na party, tá estampando meu vivi Red Bull no camarim, pra mistura com Jack Honey, eu não sou um corredor, mas eu sempre vivo no running Let's go Bom, 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 bom Não pare, beat, não pare Cê me pede que vem na minha poupare Não sou careca, ela se apeca Os de um meu peri contra sua perereca Não vou te deixar partir Não quero você aqui, perto de mim Depois da minha noite cê vai fazer assim Como que é mesmo? Me fala bebê, que eu e qualquer sua Tô esperando no meio da rua Tá fazendo charme nessa lua Só porque tá querendo danua Bruxa e magro, as bebê avua Tô novinho e sempre cheiroso Eu sei bem porque você tá lenta Hoje desbloqueio movimento Essa confiança não é sua, mas gosto do seu movimento no ar Tão fácil lembrar dessa porra ficar na mente Sem falar que ela não quer a mente Sem falar que ela não quer a mente Sem falar que ela não quer a mente